Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos voltar a falar sobre luva de pedreiro. Cara, este vídeo está cheio de informações que foram divulgadas nas redes sociais no dia de ontem. E só mostra aí que supostamente Alan Jesus, ele que é empresário de luva, acabou aí pegando uma boa quantia em dinheiro. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas informações que deixa todos nós muito tristes. Informações dessas, como por exemplo, luva de pedreiro foi chamada aí pra fazer uma publicidade ao lado de Cristiano Ronaldo, onde esse pedido aí foi negado. Também vou mostrar pra vocês que o empresário de luva algumas semanas atrás tentou comprar imóveis, onde o valor total chegava a 11 milhões de reais e ele queria comprar todos esses imóveis à vista. Também vou mostrar pra vocês que a Nike tentou contratar o próprio luva de pedreiro, porém foi negado aí o pedido pelo empresário Alan Jesus, dentre outras diversas informações. Esse é um caso que eu realmente gostaria muito de ver o Ministério Público aí indo em cima pra realmente, cara, tentar fazer alguma coisa pelo moleque, porque é uma situação muito triste, velho. Não é nem pela quantidade, sim. Deixa um recado pra todos nós que a gente deve, sim, confiar, mas desconfiando nas pessoas. Porque assim, a luva de pedreiro vacilou, pô, eu acho que qualquer pessoa no lugar dele, o cara tá lá no anonimato, o cara veio debaixo da pobreza ali, vê alguém chegando, estendendo a mão, você vai sim, velho. Porém, o cara nunca ia adivinhar que a situação iria chegar neste nível. Porém, é até bom acontecer isso, muitas das vezes, porque também você fica sabendo das coisas e você também vai ter mais um pouco de experiência. E sem sombra de dúvidas, os próximos empresários aí que pegarem a luva de pedreiro vai saber conduzir muito bem sua carreira. E além do mais, se a luva chegar hoje e falar assim, gente, eu quero um real de cada meus seguidores aí, com certeza aí, ele iria faturar mais de 20 milhões. E é aquela coisa, aquilo que você ganha aqui, roubando de uma pessoa, dinheiro que não é honesto, lá frente você vai perder. E eu acredito que isso aí que aconteceu com a luva. A primeira informação que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma das informações bastante chocantes, cara, que saiu em diversas redes sociais no dia de ontem, que foi envolvendo aí uma parceria que iria acontecer entre o Luva de Pedreiro e uma publicidade ali com o Cristiano Ronaldo. Eu vou ler aqui um pouco da matéria pra vocês. E aqui, rapaziada, fala assim, empresário impediu campanha entre o Cristiano Ronaldo e o Luva de Pedreiro, diz site. Continuando, fala assim, Pois é, rapaziada, lamentável isso. Embora as pessoas estarem supondo que ele comeu um bom dinheiro de Luva de Pedreiro, tem mais essa, meio que colocou o cara na geladeira. Se ele faz aí essa campanha ao lado de Cristiano Ronaldo, com certeza ele iria faturar um bom valor. E não para por aí de informações. Agora eu vou mostrar pra vocês outra notícia aí que envolveu que o próprio Luva aí iria fazer uma campanha da Nike, porém o seu próprio empresário foi lá e decidiu que não iria fazer. A Nike, uma das marcas de material esportivo mais famosa do mundo, teria tentado contratar Luva de Pedreiro em janeiro deste ano. Apesar da procura tentadora, o empresário Alan Jesus teria negado a investida da multinacional. A notícia foi divulgada pela coluna Léo Dias. Pois é, como vocês viram aqui, a Nike, uma das maiores empresas esportivas aí, tentando contratar ele. Não foi só uma vez aí que ele tentou, diversas vezes entrar em contato ali com o Alan Jesus, porém o mesmo foi lá e negou o pedido da Nike. Pra vocês verem aí que além de tudo que vem acontecendo, ainda meio que colocou o cara na geladeira. Outra informação, rapaziada, que eu resolvi mostrar aqui pra vocês também, que vem acontecendo, como vocês sabem, Luva de Pedreiro, a carreira dele é solo, porém ele tem alguns sócios. E ele não chega a ter nem 50% do seu próprio projeto, pra vocês terem noção do que é que vem acontecendo. E aqui na matéria do UOL fala assim, O influenciador digital Irã Santana, conhecido como Luva de Pedreiro, não tem o controle total da empresa criada para gerir sua carreira e administrar os recursos recebidos via contatos de publicidades. Na sociedade, o empresário Alan Jesus, com outro influenciador, Vicky Tomelo, a fatia do Irã corresponde a 45% da capital social da empresa. Juntos, os outros dois sócios detêm 50%, segundo certidão obtida pelo UOL, na junta comercial do estado do Rio de Janeiro. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, Irã Ferreira só tem 45% da sua carreira. Isso é muito lamentável, velho, muito triste. Como é que você faz seus próprios vídeos e não tem 100% de sua carreira? Pô, não, vamos pôr assim por cima, ah, o empresário quer ficar com a fatia? Beleza, vamos ficar ali com 20%, 10% do meu e 10% do outro cara lá, e 80% do cara, nada mais que justo. Eu mesmo, particularmente, não entendo muito essas coisas de contrato, mas eu nunca queria que eu ia fazer algo desse tipo aí de assinar um contrato para ficar só com 45%, sendo que o projeto é meu. Agora sim, luva de pedreiro deve ter assinado aí, pô, falta de conhecimento, o cara que é do interior não tem o ensino médio completo, e pô, quando você nasce na roça, a questão do conhecimento é muito mais difícil. O cara estava se descobrindo nesse exato momento. E o pior de tudo que aconteceu mesmo vem essa informação que eu vou mostrar aqui agora, onde seu empresário aí tentou comprar alguns imóveis onde chegaria no valor de 11 milhões de reais. Ainda segundo informações divulgadas pelo site Leo Dias, ele estava com muita pressa aí para comprar esses imóveis, se eu não me engano era 3 horas 4 imóveis. Enfim, eu vou mostrar um áudio onde a equipe da SBT disponibilizou, vejam. Entendi, irmão. Ah, beleza. É, não tá... Eu já vi apartamentos bem melhores com o mesmo preço, vou te mandar até um, que eu tô negociando para comprar. Eu quero comprar uns 4 imóveis, ó. Vou te mandar aí, peraí. Ah, beleza. É, não tá... Eu já vi apartamentos bem melhores com o mesmo preço, vou te mandar até um, que eu tô negociando para comprar. Eu quero comprar uns 4 imóveis, ó. Vou te mandar aí, peraí. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele iria comprar esse imóvel aí, onde iria chegar a 11 milhões de reais. Ah, mas ele gerencia a carreira de outros atletas e tudo mais. Pô, beleza, massa. Mas, em uma situação onde Luva de Pedreiro recentemente estava se tornando aí, ou é, ou é, nesse momento ainda é, um dos maiores influenciadores do futebol do Brasil e do mundo, e o dinheiro não está em sua conta, pô. Ou é coincidência? Não posso falar mais nada, né? Mas, enfim, o que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários, põe seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistindo até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri